Chegamos em Palmares Perímetro Urbano de Palmares Viemos aqui comer um pastel Saímos lá de Cachoeirinha Viemos pra Palmares comer esse pastel Até aqui vou voltar pra Camaragibe Vê quem arrudei Esse pastel deve ser bom viu Tá chegando Olha ali Pastelaria, restaurante Dom Paulista Ei, pode pisar na grama não viu O pastel daqui é gigante E bem recheado Meu velho Olha o tamanho do pastel Palmas Palmas E um quebradinho Só pra você ter uma ideia O bicho é monstruoso O bicho é monstruoso Meu velho Tu também é E aí Fala alguma coisa É nóis Grupo Murdoqueiro Viajante Estou ocupado, posso falar não Ela tá de dieta, tá certo? Vem pra aqui minha gente E aí E aí Dieta de engordar Hahahaha É uma boa imagem Saímos do pastel Tava uma delícia viu Agora vou pegar esse bozinho aqui Acho que é da Unpop 100 Hahahaha Hahahaha Uhuuu Aí é emoção viu Hahahaha Aí é emoção meu velho Olha só a aerodinâmica É Show de bola meu velho Hahahaha Hahahaha Mas e na onda Hehehe Show de bola Meu velho Hahahaha Hahah Deixa jogar Vai com Deus Rapaz, a gente comeu pastel lá, é grande É o Tony A câmera tem um restinho de bateria Eu acho que esse vai ser o último vídeo da série Cachoeirinha Saiu de Camaragibe Da Paradinha em Gravatá Se uniu com o grupo Foi, Caruaru, São Caetano Cachoeirinha Cachoeirinha, a gente voltou por Catende Palmares, aí paramos ali Por O Big Mega Extra Pastel O nome do lugar é Dom Paulista Cheguei em Palmares, perto de uma cerâmica E tem um também no centro de Palmares Mas eu só conheço o da beira da estrada Estou aqui em Palmares Quero mandar um salve para Jack, Jack da CB300 E Luciano da 160 Dois motovlogs Motofilmadores daqui de Palmares Se liga aí nas redes sociais deles Que no Instagram, principalmente E no YouTube Lá tem informando Sobre uma É, é Jackson Jackson vai embora Na frente O Palmares vai ter Um encontro de inscritos Passeio foi ótimo Saio de casa Seis e meia Da manhã Agora já são Dezesseis e cinquenta e sete E ainda estou a mais de Mais de Mais de cento e cinquenta quilômetros de casa Cheguei em casa à noite Mas aqui está ótimo para fechar o vídeo Aqui é a paisagem do A Mata Norte Mata Norte Eu só quero falar Mata Norte Mata Sul Que é a região canavieira Tudo isso aqui é plantação de cana A produzir açúcar e álcool Valeu Obrigado por acompanhar o canal Fui Pelo Era um Esco Vamos embora Opa Olha a Jaquinha É só escolher e pegar Caramba Mata Norte Mata Norte Mata Norte E a Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma